A ZOOM é plural, a ZOOM é digital, a ZOOM é plural, a ZOOM é digital. Oi gente, ótima luz para todo mundo que nos acompanha. Hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, estamos no ar, olha lá, a ZOOM Notícias está na tela para vocês a partir de agora, com notícias importantíssimas do que rolou aí no final de semana e também na segunda-feira, também conhecida como hoje. A gente começa com uma denúncia que chegou no nosso WhatsApp aqui da ZOOM, por isso que a gente fala sempre o número aqui, destaca que você pode e deve mandar para a gente a qualquer momento, alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, na sua rua, no seu bairro, no caminho por onde você passa para ir até o trabalho, você pode e deve contar com a gente. Como esse caso, por exemplo, você vai ver aí fotos, vídeos que a telespectadora mandou para a gente, mostrando a situação de abandono do antigo crais de Conselheiro Paulino na rua Albertino Quadro Gama. completo estado de abandono, olha isso gente, pelo amor de Deus, hein, nessa época complicadíssima de dengue, vocês têm visto aqui em tudo quanto é lugar, inclusive surgimento aí de bichos peçonhentos, isso aí é um prato cheio, tá, prato cheio. E aí a telespectadora diz que é mãe de três crianças e relata, como mora próximo aí ao local, a família está tendo que conviver exatamente com isso aí que eu falei, ó, bichos, ratos, baratas, muitos mosquitos que estão se proliferando no entorno da rua e também nas residências próximas aí devido a esse estado total de abandono do antigo crais de Conselheiro Paulino. Ainda segundo ela, ela disse o seguinte, abre aspas, né, meus filhos não têm mais lazer de brincar no próprio quintal de casa por causa disso, inclusive o mato já está invagindo até as janelas da casa. Olha que doideira, gente. Ela afirma ainda que já pediu ajuda para vários órgãos competentes e até agora ninguém chegou para solucionar o problema. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura que até o fechamento dessa edição não nos mandou resposta, mas eu quero acreditar que a subprefeitura de Conselheiro Paulino, junto com a Secretaria de Serviços Públicos e quem mais puder, vai fazer uma força-tarefa, vai lá no antigo crais para poder resolver essa situação, né, porque não está fácil não, beleza? Isso é importante, hein, gente, é importante, questão de saúde pública que está acontecendo lá em Conselheiro Paulino, então a gente conta aí com a prefeitura de Nova Friburgo, como eu sempre falo, não precisa nem responder para a gente, só vai lá, executa o serviço para essas famílias que moram ali próximas ao antigo crais, que já vai estar bonito demais da conta, beleza? E olha só, vamos mudar de câmera aqui, vamos para a abertinha para falar sobre dengue, já que a gente está falando aí de proliferação de bichos, insetos, né, vamos falar da dengue porque não está fácil não, tá? Olha só como é que está a questão da dengue, está cada vez mais preocupante. Uma pessoa, tá, morreu com a doença em Cachoeiras de Macacu na região metropolitana do Rio, a situação está cada vez mais complicada. E aí, o governador Cláudio Castro confirmou na semana passada que o Estado vive, né, realmente uma questão de epidemia e a gente tem que ter alerta máximo para isso, vamos ver. O Rio de Janeiro já confirmou seis mortes por dengue em 2024. O último óbito ocorreu em Cachoeiras de Macacu na região metropolitana do Rio. O governador Cláudio Castro confirmou na semana passada que o Estado vive uma epidemia de dengue. São mais de 50 mil casos registrados só esse ano em todo o Estado. O Rio também registrou um aumento de 86% no atendimento a casos de pacientes com suspeita da doença nas UPAs estaduais entre janeiro e fevereiro, com quase uma semana ainda para fechar os números do segundo mês do ano. Em Nova Friburgo, o número atualizado dos casos da doença ainda não foi divulgado essa semana. Mas quem tiver os sintomas pode procurar dois pontos de testagem. No Hospital Municipal Raul Sertã, no centro, o atendimento é 24 horas e os exames são feitos independente do período de aparecimento dos sintomas. Na UPA de Conselheiro Paulino, o atendimento também é 24 horas e pode ser feito em todos os dias da semana. Contudo, para fazer o exame lá, é necessário apresentar os sintomas entre 3 e 5 dias. Se você tiver com febre alta, dores musculares, dor ao movimentar os olhos, manchas vermelhas no corpo, não perca tempo e procure imediatamente uma unidade de saúde. Vou contar um negócio para vocês, lá em casa, na varanda, com esse calor que tem feito, o que acontece? Tinha um balde que de tanto tempo ficar exposto ao sol, ele acabou rachando, parte de baixo dele rachou, deixei para lá, até descer e tal, para poder jogar fora, foi ficando. Quando foi sábado, eu fui dar uma olhada, na moldura do fundo do balde, tinha um detalhezinho, tinha uma curvinha que estava empossando, o fundo dele estava rachado, mas no entorno dele tinha uma bordinha que com a água da chuva estava empossando. O que o Fernando fez? Foi lá, jogou a aguinha no chão, obviamente antes que ela virasse poça, criadouro do mosquito da dengue, joguei o balde fora. Então são mínimos detalhes, onde você às vezes nem imagina que possa estar formando uma pocinha d'água, pode estar acumulando. Então, por favor, gente, vamos fazer o dever de casa aí, porque realmente a dengue, diferente da Covid, que depende de contato físico e tal, a dengue realmente depende de cada um de nós, então vamos fazer o dever de casa, certo? Agora, olha só, mudando completamente de assunto, a Prefeitura de Nova Friburgo divulgou o resultado final aí dos aprovados no concurso público aqui para o Executivo Municipal com um detalhe, tá? As primeiras convocações tinham sido para o pessoal da educação, agora as demais áreas da administração pública também já vão poder conhecer aí os novos colaboradores. Vamos ver. Os nomes foram publicados no Diário Oficial do Município na semana passada e não incluem candidatos aprovados para cargos na área da educação, que já haviam sido divulgados anteriormente pela Prefeitura. A próxima etapa do processo será o chamamento gradual dos aprovados para apresentarem os documentos necessários à admissão. Este procedimento será conduzido pela Prefeitura que, em breve, fornecerá mais informações sobre os prazos e os trâmites para a efetivação dos aprovados. Através das redes sociais, o prefeito Johnny Michael disse que o chamamento está sendo realizado de forma gradativa porque a quantidade de aprovados para as vagas imediatas é muito grande e o município não tem condições de atender a todos de uma só vez para realizar as avaliações médicas e psicológicas. Pessoal, hoje dia 22 de fevereiro, seguindo aí o cronograma do edital do nosso concurso que foi realizado recentemente, a gente está publicando hoje Diário Oficial do Município o resultado final e a homologação de todos aqueles que foram aprovados com a respectiva classificação das áreas da saúde, da procuradoria e as demais áreas e cargos do município, com exceção da educação que a gente já havia publicado em janeiro. Então é uma grande notícia, vale destacar, que o último concurso da saúde foi realizado em 2007, ou seja, quase 20 anos depois. Estamos aí divulgando hoje esse resultado final do concurso em que a gente vai ter a possibilidade muito em breve de estar convocando aí principalmente aquelas especialidades médicas que hoje a gente tem dificuldade aí para atender a nossa população. Então é isso, mais uma grande e excelente notícia que contribui para a gente melhorar o funcionamento da máquina pública e a gente continuar avançando nesse processo de reestruturação da administração pública municipal. Abraço, gente, fiquem com Deus. Deste modo, o município continuará frequentemente publicando novos editais de chamamento dos concursados aprovados. Então, você que fez o concurso e foi aprovado, fique atento. Isso aí, aproveita, né? Vai que passou, né? Vai que já foi convocado, é a hora. Vamos para o próximo bloco? Vou contar um negócio para vocês. Nossa equipe passou por uma rua importante de olaria no quadro Estamos de Olho e tem informação importante da boa para quem é ou quer se tornar microempreendedor individual MEI. Tudo isso daqui a pouquinho. Fica aí. O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Boabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Música Música Imagine um lugar onde os sonhos se realizam. Meu maior desejo é cuidar das pessoas. Que tal começar cuidando de quem mais precisa? Eu queria lutar pelo direito das pessoas. Aqui você pode se tornar um advogado respeitado. E você aí? O que você deseja? Com a experiência Estácio, você realiza. Universidade Estácio, a maior realizadora de desejos do Brasil. Híper Verão Toyoserra! A temporada com as ofertas mais quentes continua! E Ares com IPVA 2024 grátis mais bônus especial. Corolla Cross XRX híbrido com bônus de 10 mil reais. Hilux SRX Plus com super bônus de 20 mil reais. SW4 Diamond com preço de nota fiscal de fábrica. 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido. Consulte bônus para outros modelos e garanta seu Toyota. Confira em toyoserra.com.br. Paz no trânsito começa por você! Estamos de volta com o quadro Estamos Julho numa das artérias principais de holaria. Julio Antônio Turler, que está precisando da atenção das autoridades. E aí eu quero ver no Estamos Julho para ver se é o mesmo detalhe que eu ontem também precisei de um pouquinho de habilidade, vamos dizer, para poder escapar. Vamos ver, vamos ver se é, depois eu comento. Eu tenho certeza que você, friburguense, independente do bairro onde more, conhece essa rua aqui. Próximo a um posto policial e situada bem no centro do bairro de holaria, a avenida Julio Antônio Turler já teve incansáveis pedidos de atenção. As mais condições do asfalto chamam a atenção pelo fato do local ser extremamente movimentado por pedestres e veículos. Com esses buracos, podem ocasionar diversos problemas nos carros e ônibus da região que constantemente precisam desviar o volante ou diminuir bem a velocidade. Além disso, em dias de chuva e com o fluxo diário, a tendência é que eles abram ainda mais. Além da rua, a calçada, que fica bem próxima do local, é tomada pelo que se solta do asfalto, podendo ocasionar um acidente para pedestres que passam por aqui. Nós estamos de olho. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou o seguinte, que já está esse trecho que nós mostramos aí no Estamos de Olho, já está no cronograma da Secretaria de Obras para receber a Operação Tapa Buracos. E também, outra parte que eu ia falar da Julia Antônio Turler, já sentindo o Paissandu, um pouco antes de chegar no Espaço Arp, quem está vindo no caso de Olaria, Cônego, e aí passa o posto de gasolina, depois ali aquele trecho, quem quiser andar na pista da direita, além de ter um desnível gigante de bueiros enormes e profundos, também tem muito buraco. Numa rua principal é complicado, aquilo ali também mereceria uma atenção. Então, vale o recado aí para a Prefeitura de Nova Friburgo também, que é um espaço que você tem que ficar tentando tirar um pouquinho do carro aí, invade a pista, é complicado. O WhatsApp da Zoom é o 9929161699291616. Se você quiser também escanear esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho aqui embaixo, você também já cai direto aqui no nosso WhatsApp para falar com a gente. Pode pedir para entrar no grupo de notícias da Zoom, entre outras cositas mais, beleza? Isso aí. Vamos mudar de câmera? Vamos para essa fechadinha aqui, que eu quero conversar especialmente com você, microempreendedor individual, ou você que quer se tornar microempreendedor individual para poder formalizar a sua relação de trabalho com seus fornecedores, com seus clientes. A situação é a seguinte, uma novidade aí que vai impactar a vida dos microempreendedores de maneira bem positiva. São novidades que já estão há muito tempo tramitando para chegar realmente na cara do Gol e agora virar realidade. Vamos ver. Com o reajuste do salário mínimo, também altera a contribuição dos microempreendedores, os famosos MEI. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Juan Chagas, que ele é executivo comercial aqui da Cianf, consegue dar mais detalhes para a gente. Juan, muito obrigada por conversar aqui conosco. Juan, como que é feito essa alteração? Como que a pessoa pode saber a alteração que ela precisa pagar no MEI? Bom, prazer estar falando com você, com os telespectadores da Zoom. Bom, a partir de janeiro houve a alteração do salário mínimo e consequentemente também a alteração do DASC, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, o qual o MEI realiza seus pagamentos mensais, né? Através do site da Receita Federal. Então, a partir agora de janeiro, o MEI passa a pagar acima de R$ 71,00, que é o valor mais básico, mais baixo, até R$ 76,00. E o MEI caminhoneiro, que é 12% do salário mínimo, a partir de R$ 169,00. Certo, Juan. Quem não está com o MEI regularizado, né? Como que faz para acertar isso? Bom, a gente faz toda a pesquisa fiscal e tributária dentro do site da Receita Federal e a Cianf presta esse serviço de consultoria aqui também. Então, a gente, com o CNPJ de vocês, a gente pode fazer a pesquisa e ver aquilo que precisa ser realizado para que a gente possa estar regularizando a empresa de vocês. E qual a relação do Simples Nacional com o MEI? Então, exatamente. O MEI é uma das categorias que estão dentro do Simples Nacional. Então, portanto, todo mundo que é MEI também está dentro do Simples Nacional. Para quem não sabe ainda, Juan, interessados que quiserem tirar dúvida com vocês aqui na Cianf, quais são as formas de contato, dias de funcionamento? Bom, a gente faz esse serviço de atendimento ao MEI presencialmente, né? E você pode ficar sabendo das informações e notícias, novidades, através do nosso site, acianf.com.br. Perfeito, Juan. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Voltamos ao Zoom Notícias. Já pensou? Uma boa notícia, né? Sem sombras de dúvidas aí para quem é microempreendedor individual ou para quem eventualmente vai querer se regularizar. Agora, a boa notícia para você que está afim, de repente, de fazer curso de inglês e espanhol. Pô, isso é muito bom e muito importante para a sua vida, tá? O Sesc RJ está oferecendo 167 vagas. 167 vagas gratuitas para esses cursos. E você vai conferir agora a dica. Olha aí. Já pensou em aprender uma língua estrangeira sem pagar nada? Essa é uma das finalidades dos cursos de inglês e espanhol do Sesc RJ para adolescentes entre 12 e 14 anos. Tudo faz parte do curso de Imersão Teens, que vai contar com estudo de situações cotidianas, conteúdos gramaticais, músicas, atividades interativas, vídeos e demais recursos que estimulam a compreensão oral e escrita, além da comunicação. A parte gratuita da iniciativa é destinada ao público-alvo cuja renda mensal não ultrapasse três salários mínimos, ou seja, R$ 4.236. Também é necessário que os adolescentes estejam entre o sexto e o nono ano escolar. Ademais, a gente confere a chance de pessoas fora desses critérios se inscreverem por preços populares. Para isso, é preciso acessar o site, criar uma conta Sesc, preencher o formulário e anexar o RG e o CPF do candidato e do responsável legal, bem como o comprovante de residência, renda e escolaridade do candidato. Perde tempo não! As inscrições vão somente até a próxima segunda, dia 4. Enquanto isso, a data prevista para o início dos cursos é o dia 18 de março. Muito bom, muito bom! Vale a pena ver o curso de inglês e espanhol para você aí. poder dar um up na sua carreira, no seu idioma, vai viajar. Aproveite então, porque tudo que vem do Sesc RJ é muito bem-vindo e de muita qualidade, beleza? Vamos embora para o próximo bloco. Tem destaques da região, previsão do tempo e eu também volto daqui a pouquinho. Fica aí. Híper Verão Toyo Serra Paz no Trânsito O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência e segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis pra você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Triborgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos Paol. Nova Friburgo desde 1950. Imagine um lugar onde os sonhos se realizam. Meu maior desejo é cuidar das pessoas. Que tal começar cuidando de quem mais precisa? Eu queria lutar pelo direito das pessoas. Aqui você pode se tornar um advogado respeitado. E você aí? O que você deseja? Com a experiência Estácio, você realiza. Universidade Estácio, a maior realizadora de desejos do Brasil. Música Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo. Vamos ver como é que fica essa terça-feira aqui em Nova Friburgo. Dia parecido como foi essa segunda. Sol com algumas nuvens, teoricamente, não vai chover. Acho tão bonito quando tem esse 0% de chances, gente. Coisa mais linda do mundo. Mínima de 13, máxima de 25 graus e hoje fez um calor tremendo, né? Mas essa máxima de 25 aí está ótima para a gente. O que importa é manter esse negócio de 0% de chuva. Dá um tempinho para a gente, tá, São Pedro? Por favor. Agora, vamos dar uma olhadinha nos destaques da região. Não é só Nova Friburgo que está acontecendo um monte de coisa, não. O estado do Rio de Janeiro está fervendo. Vamos ver. Música 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 Um motorista de aplicativo foi resgatado durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, zona norte do Rio, na noite do último domingo. Na ação, um casal de suspeitos foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, que foram acionados pela vítima. Na denúncia, o motorista, mesmo mantido refém, se identificou e relatou o caso. Em seguida, os policiais interceptaram o veículo e conseguiram prender os suspeitos. Com eles, foi apreendida uma réplica de pistola. O motorista não ficou ferido e a ocorrência foi encaminhada para a 39ª Delegacia de Polícia da Pavuna. Música Uma batida entre uma moto e uma carreta deixou uma pessoa morta nesta madrugada em Bom Jardim, região serrana do Rio. O acidente teria acontecido na altura do quilômetro 102, na RJ 116. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima seria uma mulher que não teve a idade revelada. A moto colidiu na traseira da carreta que estava estacionada fora da pista. A Polícia Civil fará uma perícia no local para averiguar as causas do acidente. A RJ 116 informou na manhã de hoje que o trânsito no local já foi normalizado nas duas pistas. Um homem foragido da justiça foi preso em Macaé no último sábado. Gileilson Santos de Souza, de 37 anos, era procurado por tentar matar a ex-companheira, o atual namorado dela e quatro crianças, inclusive dois de seus filhos, tacando fogo na casa onde as vítimas viviam. A prisão foi realizada por agentes do 32º Batalhão da Polícia Militar, com apoio da Delegacia de Polícia de Macaé, através de informações do Disque Denúncia. O homem foi encontrado na Estrada Virgem Santa, no bairro Botafogo, após ficar um mês foragido da justiça. Em mais um importante passo para o enfrentamento das arboviroses e de conscientização sobre o aumento de casos de dengue no Brasil, o governo federal realiza uma mobilização nas escolas públicas do país contra o mosquito Aedes aegypti. Serão 20 semanas de atividades e engajamento nas comunidades escolares. No âmbito do programa, 25 milhões de estudantes serão orientados em mais de 102 mil instituições públicas de ensino, sendo 4.826 no Rio de Janeiro. E, finalmente, uma boa notícia para começar a semana. Para aqueles que gostam de fazer uma fezinha, não custa nada tentar a sorte, né? A Mega Sena está acumulada em nada mais, nada menos do que 120 milhões de reais. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do último concurso realizado no sábado. As apostas para o concurso de agora podem ser realizadas em todas as casas lotéricas do país, credenciadas pela Caixa Econômica ou também pela internet. O jogo simples, com seis dezenas, custa 5 reais. Estou até aqui meio assim, né? 120 milhões de reais. Vamos fazer uma continha básica aqui para você, querida telespectadora, querido telespectador. 120 milhões de reais. Você coloca num fundo de renda fixa seguro, tá? Sem loteria, sem jogo do tigrinho, sem nada dessas confusões. 1% ao mês vai te dar 1 milhão e 200 mil reais de salário, de rendimento ao mês. Tá bom para você? Só vou te falar um negócio. Se ganhar, lembra de mim, somos amigos, beleza? E eu tenho que apostar, né? Pelo amor de Deus, eu só falo, só falo, só falo, tenho que apostar. 120 milhões de reais, tem que apostar. Vambora, vamos fazer essa fezinha aí. Vai que sai aqui para Nova Friburgo. Nova Friburgo tá uma boa aí. Volta e meia tava acertando uma quadra, uma quina, acertando os prêmios legais. Quem sabe não é hora de termos mais alguns milionários ou mais um milionário aqui para Friburgo. Vou fazer meu joguinho. Olha só, faz a nossa fezinha aqui também, mandando qualquer conteúdo que você tenha em somente na nossa Zoom, no nosso WhatsApp. O WhatsApp Zoom é esse aí que tá na tela, 99291616. 99291616. Você viu o quadro, estamos de olho no outro bloco, no segundo bloco? Então, aquilo ali, a origem de denúncia que surge no nosso WhatsApp. O pessoal vai, reclama, às vezes até filma, manda para a gente. Então, você pode mandar mensagem direto aqui para o nosso WhatsApp. Beleza? Se quiser também, pode escanear esse QR Code que tá aparecendo aqui embaixo na tela. É só você ligar a câmera do seu celular direto para ele. Já vai cair no nosso WhatsApp, conversa com a gente. Se quiser mandar foto, se quiser mandar vídeo, lembra sempre a gente fazer assim, olha, com o celular deitado nessa posição aqui, olha, horizontal, que aí fica melhor aproveitamento do seu vídeo. Beleza? E se quiser simplesmente mandar alguma denúncia, alguma situação para a gente poder apurar, investigar e brigar por você junto às autoridades, também é esse número aí, olha, 9929161616. Beleza? Agradeço a audiência de todo mundo. Obrigado, valeu demais pelo carinho de sempre. E amanhã tem mais um Notícias aqui na tela da Zoom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.